Tudo girando, feito um carro ao céu Tava no chão, mas tinha os pés no céu Era a TV com seus esportes E o metabatista deu balcote Esgotado, incendiou chuva de papel Tava no céu, mas não perdia o pé Cumprimentando o júri com boné Sonhando com a princesa egípcia Sambando pra escravar Anastácia Colar de pé, trafica de viné Fita o pé no chão do Piauí Saudando o povo com água e sabão Varrendo o baile de venez Ajudando maldita tristeza Bem que interno a luta a televisão Dando hora extra na sapo caí Ver a galera morrer de aplaudir Os seus filhos pela pista Reconhecendo o grande artista Do basto uniforme de gari Cariño 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 E dá o pé no chão do Piauí Saudando o povo com água e sapão Varrendo o baile de Veneza Assustando o balde da tristeza Bem no intervalo da televisão Tanto hora extra nasça por cair Ver a galera morrer de aplaudir Os seus filhos bem na vista Reconhecendo o grande artista De pasto, de fome, de cari Reconhecendo o grande artista